Padre José Quentenis, meu fundador, dizia que Maria é o equilíbrio do mundo, onde ela chega, chega a paz, a alegria, a ternura, a pureza, o amor. Isso aconteceu na Judéia há quase dois mil anos atrás, quando ela visitou Isabel. Isso acontece hoje, quando ela, mãe peregrina, vai de casa em casa, levando Jesus, o Salvador. Mãe admirável, ó mãe peregrina, a tua visita quer se ilumina, pois trazes contigo teu filho Jesus, que é vida, caminho, verdade e luz. Por nossa Judéia, ó mãe, com carinho, tu vens apressada, estás a caminho. E onde tu chegas, a paz faz morada, as portas te abrimos, em cada chegada. Mãe admirável, ó mãe peregrina, a tua visita quer se ilumina, pois trazes contigo teu filho Jesus, que é vida, caminho, verdade e luz. De teu santuário, tu vens peregrina, a graça trazendo, que lá se origina. Ao dar-nos abrigo, transformas, transformas pro bem, nosso apostolado, abençoas também. Mãe admirável, ó mãe peregrina, a tua visita quer se ilumina, pois trazes contigo teu filho Jesus, Que é vida, caminho, verdade e luz. Unida a teu filho, és corredentora, milagres alcanças, doce intercessora. Mãe admirável, ó mãe peregrina, a tua visita quer se ilumina, pois trazes contigo teu filho Jesus, Que é vida, caminho, verdade e luz. Rezando e vivendo, o Santo Rosário, será nossa casa, também santuário. Ó, fica conosco, haja o que houver, faremos contigo, o que Cristo disser. Vocês, agora! Mãe admirável, ó mãe peregrina, a tua visita quer se ilumina, pois trazes contigo teu filho Jesus, Mãe admirável, ó mãe peregrina, a tua visita quer se ilumina, pois trazes contigo teu filho Jesus, Que é vida, caminho, verdade e luz.